Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus casinhos ele sesca ao chão Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele sesca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele sesca ao chão Meu pintinho amarelinho, tá daqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele sesca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, mas tem muito medo, é do gavião Um gatinho era branquinho e no muro se aventurou De repente ele caiu, vermelhinho ele ficou Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou De repente ele caiu, e verdinho ele ficou Um gatinho era verdinho e no muro se aventurou De repente ele caiu, e amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho no muro se aventurou De repente ele caiu, e amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho no muro se aventurou De repente ele caiu, e azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou Um gatinho amarelinho no muro se aventurou Um gatinho azulzinho no muro se aventurou De repente veio a chuva, chuva, chuva E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho se aventurou E branquinho ele ficou 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 E canto esta canção São pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão e amor Amém Atirei no pau no gato-to Mas o gato-to não morreu Reu-reu Dona Chica tá admirou Cê-cê Tu berrou, tu berrou que o gato deu Não atire o pau no gato-to Porque isso só não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo-go Não devemos maltratar os animais Jamais Atirei no pau no gato-to Mas o gato-to não morreu Reu-reu Dona Chica carimirou Cê-cê Tu berrou, tu berrou que o gato deu Não adie o pau no gato Porque isso não se faz, faz, faz O gatinho não é nosso amigo Não devemos não tratar os animais Jamais Jamais